Líder de vendas em julho, a Volkswagen apresenta a linha 2021 do seu utilitário esportivo T-Cross, que traz como principal novidade a central multimídia VW Play, que é de série em todas as versões. Então se você já gostou desta novidade, peço gentilmente que você deixe seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. A linha 2021 do Volkswagen T-Cross chega com preços entre R$ 91.660 e R$ 120.600, e tem como principal destaque a nova central multimídia VW Play sensível ao toque de 10,1 polegadas de alta resolução em HD, com somente botões virtuais. Entre seus vários recursos, destaque para a conexão à internet via smartphone do motorista, permitindo que o usuário baixe vários aplicativos centrais, como o iPhone de entrega, de música como o Deezer e Spotify, de seguro como o porto seguro, de mapas como o Waze, e de livro digital como o Ubook, entre outros, a partir da exclusiva loja virtual do Volkswagen Play Apps. Para isso, ela conta com um HD interno com capacidade de 10 GB, que permite armazenar registros de mapas do Waze e milhares de músicas, por exemplo. A central conta também com manual cognitivo e o app Meu Volkswagen, que possibilita desde esclarecer dúvidas sobre o veículo, marcar revisões, além de ser compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay, sendo que o Apple CarPlay é sem fio. De série, além da Volkswagen Play, ele incorpora uma nova entrada USB no console central, indicador de pressão dos pneus, regulagem de altura do facho dos faróis e o sistema de frenagem automática pós-colisão. Há apenas um opcional, chamado de Interactive 3, que adiciona câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e dois altos-falantes extras. A partir da versão Comfortline, ele adiciona um painel digital Active Info Display de 10,25 polegadas, chave presencial com partida do motor por botão, ar-condicionado automático e, como opcional, é ofertado o teto solar panorâmico. E a versão topo de linha, como opcional, é disponibilizado o sistema de som premium Beats com subwoofer, faróis full LED com DRLs e Park Assist 3.0. Mecanicamente, não ocorrer alterações. As versões de entrada permanecem equipadas com motor 1.0 turbo de 128 cavalos de potência e 20,4 kg de torque, com opções de câmbio manual ou automático, ambos de 6 velocidades. Já a versão mais cara, tem um motor 1.4 turbo com 150 cavalos e 25,5 kg de torque, associado a uma transmissão automática de 6 velocidades. O T-Cross com motor 250 TSI, acelera de 0 a 100 km em apenas 8,7 segundos, e a sua velocidade máxima é de 198 km por hora, tanto no etanol quanto na gasolina. Os números de consumo, de acordo com as medições executadas pelo Inmetro, é de 11 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na estrada, quando abastecido com gasolina. Com relação aos preços, o T-Cross TSI parte de R$ 91.660,00 e chega no seu R$ 120.600,00 na versão topo de linha Highline. A tabela completa de preços estará disponível na descrição do vídeo. Então é isso pessoal, este é o novo Volkswagen T-Cross 2021, deixe sua opinião aqui nos comentários, sobre o que você achou dessas alterações de equipamentos, então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho